Olá, pessoal! Ficou mais fácil acompanhar as notícias de Foz do Iguaçu. Agora, o UDC Notícias entra no ar às 18h30. No UDC Notícias, você fica bem informado dos assuntos que movimentam a política da cidade e as informações da fronteira. Portanto, fica o convite para você acompanhar o UDC Notícias todos os dias, ao vivo, às 18h30, com reprises às 11h da noite, às 8h da manhã e também à 1h da tarde. Eu espero você! Amém!